Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui a nossa série do Touhou Novo Mundo. E, como a gente viu no final do vídeo anterior, nós zeramos o jogo, terminamos o modo história, mas surgiram missões pós-game. Então, eu dei uma analisada, né? Vamos pelo nível de dificuldade. Só deixa eu lembrar aqui rapidinho. Não foi nessa que eu fui ainda, né? Essa aqui pede o level 35. Eu acho que foi na fase da lua que é a mais fácil, assim, dessas novas. E depois essa aqui. Muito bem. Só que essa aqui dá 50 Street Stones. A da lua lá vai dar menos. Vai dar bem menos. Mas vamos na ordem. Cara, eu estou muito desconfiado. E essa quantidade de Street Stones que a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, acho que uns 300 Street Stones aqui. E, provavelmente, depois de ganhar tudo isso, nós vamos... Talvez o jogo vai liberar alguma coisa final, não tem? E é por isso que a gente vai ter que passar essa sidequests aqui, que dá tanto ponto. Oh, olha só. Sakura é a protagonista de Touhou Luna Nights. E foi o primeiro jogo Touhou que a gente trouxe para o canal. Já que é o Metroidvania, né? Eu poderia mentir para vocês e dizer que o Touhou Luna Nights é extremamente difícil. Mas, como eu sempre digo, né? Eu zerei a Eterna Noctis no Hard. Então, eu digo que o Touhou Luna Nights é um Metroidvania com um nível de dificuldade médio. Médio. Um treinamento ali, você vence. Agora, a Eterna Noctis, meu amigo, é treinamento, sorte, desespero e sangue, meu amigo. E horror, caso tenha faltado. Eu tenho que fazer a DLC, né? Eu parei na porta de um chefão da DLC. Se brincar, eu até perdi o save, cara. Pelo menos o save lá que eu fiz da DLC, né? Eu vou... Não vai demorar muito para repor. É, obviamente o cenário é o mesmo. Só que nós começamos justamente por aquele corredor. E quando a gente passou por essa fase da primeira vez, eu falei que o corredor não tinha nada, né? Morreu? E pelo menos dá para pegar os itens. Pegamos o cajado de ouro. Nossa, não. Com certeza. Com certeza não é uma boa arma. Esse monte de armas que você pega é mais para vender, né? É mais para vender. A nossa protagonista está espalhando alguns selos mágicos aqui pelo cenário. Mas como eu não sei história, né? E olha quem que vai aparecer. Bateu de cara na barreira. A remília. É uma barreira. Essa barreira reflete demônios. Mas quem fez isso? Quem está se colocando no meu caminho? A maneira mais segura de se deslocar nesse jogo é pulando. Porque quando você pula, você dá uma acelerada. E você consegue voltar se for necessário, né? Enquanto correndo ou a corrida, ela demora um pouco para começar. O jogo quer que a gente vá por ali primeiro? Aqui se eu não estiver enganado é... Ah não, a gente está... Deixa eu ver. Aqui é um beco sem saída. Ah, tá. Tem mais para eu pegar itens. Não tem nada aqui. Eu cheguei a dar a volta nesse cenário para ver se não cai um daqueles baús. Não tem? Cara, esse cenário é bonito para caramba. Mas essa água, ela ficou muito simples, cara. Tinha que ter dado uma caprichada maior na água. Ai, eu acabei pulando. Beleza. Uma bola Yin Yang já mata na hora. Não, tem um caminho para... Ah não, não, não. A gente está colocando as barreiras pelo caminho. Então, vá direto nos pontos das barreiras. Para fazer os eventos e aí você segue. O engraçado é que as personagens não têm capacidade de pular na água ali, nadar e sair do outro lado, né? Ela está pistola, rapaz. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está fazendo a barreira, ela já deve estar sentindo dor. É impossível. Você não pode quebrar essa barreira com... Só com a sua força sozinha. Droga, por que você está no meu caminho? Bem, como eu não consigo traduzir tudo que tem no jogo, então... Eu não sei o que ela está querendo, né? E por que nós estamos colocando as barreiras. Esse gameplay aqui é puramente o gameplay do canal. Assim, 100% o gameplay. Não tem... Mas nós não estamos seguindo a história. Agora que pegue tudo. Isso. Porque... A gente sabe que... Acertar os alvos meio que também dá um pouquinho de XP para as habilidades, né? Pegamos um acessório e uma armadura. Hum... Não. Podia ter algum acessório que deixasse todos os outros status iguais, mas deixasse... Mas tivesse um aumento, né? De alguma coisa. Se bem que se você olhar os status dessa personagem, se a gente tivesse um aumento baseado em porcentagem, não ia ser muita coisa, né? O critical rate. Tudo aqui está em porcentagem. Tudo. Só que é baseado no nosso ataque, né? Só o nosso ataque que poderia ter um acessório que aumenta em porcentagem. Lá no... O Xenoblade 3 nos ensinou que acessórios que aumentam suas estatísticas com base em porcentagem é sempre uma pegadinha. Porque se os status já são porcentagem e vai juntar mais porcentagem em cima, vai ser muito pouco. Pera aí. Ah... É... Ainda bem que eu posso pausar a gravação. Veio aquele espirro, meu amigo. Não era aqui que a gente tinha vindo antes? Ah, olha só. Apareceu o portal. É, eu tinha que ter ido lá, enfim. Pelo caminho da esquerda primeiro. Ou melhor, pra cima. Ah, mas eu achei que eu era inimigo normal. Então quer dizer que... Cada jogo da série Toe Hole tem uma das garotas e é a protagonista. Apesar de que essa Rainbow aí, eu acho que ela é a protagonista nos outros jogos, cara. Eu sei que ela é um dos chefões no Luna Nights, né? Mas eu acho que ela deve ser protagonista mais vezes do que as outras, olha. É que no caso da Sakuya, a habilidade dela de parar o tempo e lançar um monte de facas acabou sendo útil pra jogabilidade daquele jogo. Você vê que o Toe Hole o Luna Nights foi pensado pra ela, né? O cara só vai pegar na chefona. Pelo menos matou. Rapaz, você tem HP, hein? Beleza. A gente sabe que é bem difícil aparecer uma arma... Uma arma nova que seja realmente boa, né? Por baixo aqui, né? Primeiro. Amigo, quem... Quem coloca isso no lugar e diz que não tá com a intenção de matar alguém, tá de sacanagem, cara. Sou espeto rodando pra todo lado, velho. Se você for pego de rasponja, gruda no seu braço e te leva embora. Você só gritaria. Não tem nada aqui embaixo? Nunca tem, né? Não vai alcançar. Ah, alcançou? Então tá bom. Onde estão os inimigos? Quanto mais perto eu tiver... Cara, olha esse HP. Olha esse HP, mano. Cara, se eu não tivesse atacado antes, ela não teria morrido com o especial. Um acessório. Hum... Vou perder 2% de Critical Rate. Ah, a guarda perfeita não conta. E o item drop também vai cair. Mas eu vou aumentar um Trisco de HP e um Trisco Alcança das Magias. Hum... Não. Um cajado misterioso. Um cajado misterioso. O que que é... O que que é Pinpoint? Ele serve pra alguma coisa Pinpoint e tesouros escondidos. Será que essa arma aí, ela aumenta a chance de achar itens? Deve ser. Pode ser. Quais serão as melhores armas desse jogo, hein? Não tem nada aqui. Tem sempre aquela rebarba no mapa ali que me chama atenção. O problema é que quando você dispara uma Arte, você fica travado no chão, né? Você tem que torcer pro inimigo se atordoar. Ah, eu tô sendo especial. Achei que eu já tava. Muito bem. Cadê o final? A gente vem por aqui primeiro? Olha, dá pra abrir o baú e pegar o item durante o especial. Legal. Duas armas novas. Eu soltei esse especial aí só pra... Só pra ter um uso do... Ah, aqui você vai sacrificar ataque e... E a chance de crítico pra aumentar o... Do... O dano crítico e a chance de aparição de item. Beleza. Ah, aqui não tem nada. Se a gente usasse um bug pra pular essa placa aí, provavelmente a gente ia... Topar com o fim do cenário de atrás e ia cair e bugar o jogo. Teleporto. Hum, dessa vez vai ter batalha de chefe, porque... Essas duas fases da lua aqui não tinham. Não tiveram chefe no modo história. Olha, ela... Ela saiu do... Do... Do ataque. Cuidado. Não, não. Ah, as bolinhas menores ficam se deslocando. Cadê ela? Pô, uma boa parte do dano ali pro crítico. Não. Olha. É, aqui, a gente... Pela velocidade dos ataques dela, a gente tem que fazer troca de... De pancadaria. Você tem que tomar dano pra acertar ela. Ela é rápida pra caramba. Pra ver, especial. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O caramba, eu ganhei. De novo. Me dê mais uma chance. Me dê uma revanche. Tá. Tudo bem. Eu luto com você outra hora. Os japoneses sempre dão a entender que... Por mais que os yokais sejam extremamente poderosos... Eles são... Eles têm... Eles podem ser mimados infantis igual os humanos, né? Só que com poderes absurdos. O que pode tornar um problema, né? Uma yokai adolescente mimada. Que tem o poder pra destruir tudo que tem em volta. Nós ficamos com 14 strength stones, tá? Não serve pra nada. Vamos passar essa fase aqui. Essa aqui é level 35 pra passar. É por isso que... É por isso que eu tenho que matar todos os inimigos de cada fase nesse jogo. Hum. Lá vamos nós pra cidade de novo. Distrito urbano. Olha. Acabou a história principal, mas a gente tá encontrando a bruxa do futuro mesmo assim, né? Rapaz, essa Kacen aí... Ou Kazen, eu não sei qual que é a pronúncia do nome dela. Ela foi um dos chefes mais difíceis. Um dos problemas do Toho Novo Mundo... É que eles mudaram o artista que faz as ilustrações. Então... Quando... Quando você vai procurar uma ilustração dos personagens pra fazer capa de vídeo... Você acaba encontrando as ilustrações do... De outros Toho's, não tem? Dá pra eu voltar aqui? Tá. Ah, esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Ah, que pena. Uma das cenas lá do... Da fase anterior... Quando aquela menina aparece... Ela sai correndo pelo cena... Depois que ela tenta atravessar a barreira e não consegue... Ela sai correndo... Mas se você encostar na barreira... E ficar pulando... A câmera dá uma abrida. E você consegue ver o modelo 3D dela... Parado lá do outro lado, não tem? Então ela não foi embora. Eles programaram ela... Só pra... Só pra andar até um ponto ali... Onde tecnicamente... Você não iria ficar olhando, não tem? Vocês perceberam que parecia que eu tava acertando inimigos que estavam fora da tela? Não. Eles estavam invisíveis, né? Tá, esse aqui é um item de evento. Cara, olha a música que tá tocando, cara. Parece música daqueles cenários proibidos do GTA. Tá, veio um item raro. Uma armadura. Vai aumentar muito o meu HP. E vai diminuir as porcentagens de... Minha força vai continuar igual. Tá bom. Vamos dar uma aumentada na quantidade de HP. Tá, aqui é o limite. Essa placa tá colocada aí só pra fingir que é ela que tá segurando, mas... Obviamente daria pra gente passar, né? Se não tivesse uma colisão ali. Olha, eu vou ser de novo. Essa aqui vai ser uma espécie de boss rush. E provavelmente as próximas fases também serão. É, é um chefão mesmo, hein? Olha, o especial não arranca quase nada de vida. Ele faz uma musiquinha pra chamar... As ajudantes. Olha, sabia que eu me recuperei. Ué? Ah, na hora que o chefão se destruiu, as ajudantes também somem. Eu acabei perdendo o XP. Cara, esse chefe eu acho que pode ser usado pra farm, hein? Ele pode ser usado pra farm. Se você ficar derrotando as vendedoras que ele invoca. Talvez acumule o XP. Tá, tem inimigos ali, né? E elas podem me atacar atrás da barreira se eu chegar perto demais. Mas você também pode matar elas, então tudo faz. Armadura. Mas os Mokujin estão fugindo de mim? Isso é uma desonra para os Mokujins. Ah, esse aí não é um chefão. Eu tô atingindo inimigos que não tão perto. Será que o dano causado no chefão afeta os outros também? Tem alguma regrinha aqui que eu não tô ligado. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse estacionamento aqui. Tem, um chefão. Mas deixa eu pegar o... Deixa eu pegar esse baú aqui antes que ele... Não sei que ele não vai desaparecer, porque já aconteceu de... De eu deixar item muito pra trás. E voltar lá depois e o item ainda tá lá na tela. Alguns itens, tá? Tipo... Aquele... Aquele... Esse cristalzinho aqui, ó. Esse fica na tela por muito tempo. Ou alguns ficam, né? Tá, peraí que eu já peguei uns itens aqui que eu não chequei. Hã? Ah, já tava no... Já tava no final da lista. Ah, tá. Hum, vou perder HP e aumentar um pouquinho do restante. Hum... 186... Ah, mas o aumento não... Esse aumento não compensa. Muito bem. Pega todo mundo. Eu tô... Eu tô fazendo... Eu tô tentando usar especial em quase tudo que tiver grupo de inimigos. Pra que a gente consiga dar uma farmada no... No nosso especial, né? Ó, o especial ainda tá longe de chegar no level 4. É, as facas já tão no level 9, porque provavelmente é o que a gente mais usou. Já que vai longe, né? Quebramos a barreira? Cara, deu pra ver o... Deu pra ver os objetos aparecendo e não era pra gente poder ver eles aparecerem. Tá mal configurado o draw distance aqui desse jogo. Aqui seria um ótimo lugar pra usar especial. Não dá pra reclamar da distância que... Que essas vaquinhas vão. Tem alguma coisa aqui? Não. Sempre que eu olho pra essas rodas aí, eu lembro que já compraram um aspirador de pó desse estilo aí. Que fica se mexendo sozinho. O filho de um amigo meu tava... Ele tava aqui com a gente de boa ideia. Ele não era criança não, tá? Tinha uns 13, 14 anos já. A gente conversando aqui, assistindo um monte de coisas. Aí... Na hora de ir embora, eles pediram pra beber uma água antes de ir embora. A gente tava lá na cozinha, o filho dele... Porque a luz da sala tava apagada. O filho dele só viu esse aspirador de pó batendo de um ponto a outro. Porque ele vai batendo e redirecionando, não tem? E nessa brincadeira ele fica... O mini aspirador de pó, ele fica... Ele fica rodando pelo ambiente, não se coloca ele. Ele vai batendo e mudando direção. E nessa brincadeira ele vai passando pelo lugar todo. Ele viu só a luzinha arrastando no chão da sala. E ele voltou bem rápido chamando... Chamando o pai dele. Tem alguma coisa ali no chão. Claro que... Claro que pela nossa cultura aqui do Brasil, ele levou um esporro, né? A nossa cultura, se um adolescente fica com medo de alguma coisa, ele já tem que levar esporro do pai. Não sei de onde surgiram essas regras, mas... Acho que a pior regra criada no Brasil é... Se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa também. Nunca entendi. Nunca entendi essa regra. Aí o adolescente tem que mentir dizendo que ele bateu também. Hã? Hã? Quem sofre agressão apanha? Isso nunca aconteceu comigo porque eu não tive pai, né, cara? Fui criado só por mãe e avó. Tá maluco? Não é à toa que tem um monte de adultos zuretas aí hoje, né, cara? Eles foram criados dessa maneira louca. Cresce tudo batata mesmo, né? Hum, tá. O acessório, a arma que eu coloquei ali. Finalmente nós trocamos a arma, né? Finalmente nós trocamos a arma. Ela tem algum efeito? Hum. Por um cajão da purificação com o poder da lua. Só isso já seria o suficiente para colocar Selormun na capa do vídeo. Mais uma arma. É, vai aumentar bastante o ataque. Mas vamos perder demais outras coisas importantes. E aqui... Eu acho que nós já enfrentamos essa fada, né? Ela... Ela é tipo uma das inimigos normais, só que recebeu um pouquinho de destaque. Eu acho que ela foi chefona de outra fase, alguma coisa. Mancou um pouco mais da metade da vida. É, realmente comparado com as outras fadas, ela é bem mais forte. Muito bem. Ó, quando você morre, você é até pétalas de flores. Igual as chefonas. Essa fase que a gente está passando aqui é um verdadeiro boss rush, né, cara? Tá, nós podíamos ter entrado naquela frente do prédio ali antes. Ah não, ainda não é a parte final, né? A parte final, pelo menos jogando o modo história principal, é chegando na frente do prédio. Dá para você chegar na frente do prédio antes da hora. Só que se você fizer isso, não vai ter nada lá. Eu tenho que fazer os eventos tudo na ordem. Pode não aparecer, mas isso aqui é tudo linear. Ó, outra barreira para quebrar ali. Podia ter andado um pouquinho mais. Deixa eu ver. Tá na cara, né? Você vê que o mapa está marcando onde que tem luta de chefe. É, nós já enfrentamos elas. Você finalmente veio? Eu estava um tempo eu te esperando para te derrotar. E limpar o nome... E limpar o... O título... Da fada mais forte. Espera um segundo. Você é uma assassina de Kacen também? De Kazen? Isso, fiquem todas mais ou menos nesse ângulo, vai. Isso. Muito bem. Ah, ela desviou. E é só... É só mandar os ataques de um atrás do outro que uma hora ela morre. A barreira foi tirada. Ah, rapaz, eu estou com a sensação de que eu não estou usando o especial. Que estranho. Não está upando, velho. A barra está parada ali há muito tempo. Eu estou achando que... Eu estou achando que essas... Essas... Tem certas habilidades que elas upam passando por determinadas fases, né? Você tem que fazer algum evento específico para upar. Ela não está ganhando XP, velho. Ou só ganha XP de certos inimigos. Nossa, a outra estava muito longe. Tá, vai ter um chefão bem aí. Ah, aqui é a frente do prédio que eu falei. Não adianta correr aí agora. Não vai ter nada. Vamos até o final da avenida para ver se tem alguma coisa. Rapaz, se alguém fala para mim que tem uma avenida cheia de fadas voando por ali, eu não ia esperar que elas tentarem me matar. Ah, eu odeio essa derrubada. Vem para cá. Olha só! Ah... A fada que estava fora da luta, ela entra no cenário. Ah, mas ela sai depois de um tempo. Muito bem. Infelizmente, essa caveira é só um ataque. Você não pode matá-lo. Rapaz, vocês perceberam que o vaso ia cair em cima de mim, né? Já pensou se buga o jogo? Ainda bem que ele caiu em cima de mim na hora que eu estava atacando. Opa, não. Caramba. Estou com a sensação de que nós não upamos o especial, mas ainda assim vale a pena usar. Vamos, a gente mata os inimigos mais rápido. Hum... Vale a pena equipar esse acessório que aumenta a vida aí, mas tira o drop de itens antes de uma batalha de chefe. Essa luta não é fácil. Vamos lutar contra o nosso doppelganger. Olha, quando ela está indo para o meio da tela para fazer o especial. Ela já está intangível ali. É, alguns ataques dela são iguais aos meus. Mas é claro que ela tem absurdos muito mais fortes. Ela estava tentando sair de perto de mim quando ela não soltou o especial. Será que é isso que ela tentou fazer? Ah, dá para me defender disso aqui com o Perfect Guard? Ah, facilita, né? Ah, eu só fui descobrir isso agora. Rapaz, as flechas delas são mais seguidas e causam um dano incomparável. Ela solta as flechas tudo junto e vai pegando tudo de uma vez. Esse jogo aqui não tem frame de invencibilidade, tá? Então, dependendo do ataque que vier. É por isso que aquele Protoncano mata na hora lá, com aquela chefona da lua. Muito bem, isso aqui não foi a chefona da fase. E o engraçado é que a música dela continua tocando, né? Agora sim. É, isso aqui está com cara de ser fase, fase pós-game mesmo. É. Beber uma água. Acabou? Ah, tá. Nem me lembrava. 50 Strength Stones, 13.500 de dinheiro. E... Fantasy Seiya. Demon. E esses aí são os nossos especiais, né? Ambos uparam. Eles uparam por a gente passar a fase. Ou seja, esses especiais ficam mais fortes. Eles ficam mais fortes com você realizando eventos e não upando. Olha lá. Ah, level máximo. Ah, o especial está no level máximo. Acabou. Pelo menos nós upamos tudo. E no caso, tudo deu a indicar que... Tudo deu a indicar que o level final só podia ser adquirido passando essa fase, né? Qual será que é o level máximo dessas habilidades? Deve ser o 10, né? Mas que bom. Nossos especiais estão no level máximo. Não tem como melhorar. Eu vou descobrir isso nas jogadas de preparação. Mas vamos ver se é possível passar as fases que exigem level 40 e pouco lá. A gente está um pouquinho longe do level 40. Ataque life. Vamos fazer o último upgrade. Pronto. 100% de upgrade de vida. O damage crítico está no máximo. Item drop. O alcance das habilidades. Eu vou upar isso primeiro. Isso aqui é coisa prática, meu amigo. Depois a gente tem que aumentar o... Cara, se a gente upar o critical hate, no máximo ele provavelmente vai ficar em 10%, né? Ou seja, muito strength stone que você vai gastar e não vai ser uma coisa muito viável. Se você quer aumentar a chance de crítico, é melhor você fazer isso com acessórios. Muito bem. Próxima fase provavelmente vai ser essa aqui. Level 35. Beleza. As outras fases estão todas lá do outro lado. Level 36. Level 40. Tem mais alguma? É que essas sidequests aqui não aparecem no... Não, não tem, né? Rapaz. Dependendo, a gente faz tudo no próximo vídeo. Porque eu já vou aproveitar para ver também se é possível... Se é possível... Ou se vai liberar alguma coisa depois que passar esses extras. Deixa eu ver se não tem nada para cá. Deixa eu ver se não aparece. Ah, verdade, né? Vamos ver se... Depois de passar algumas fases vai aparecer alguma sidequest aqui. Não? Não. A gente entra nesse túnel aqui em algum momento? Não entramos, né? Meio desperdiçado esse mapa, cara. É um mapa desperdiçado. Devia ter umas fases extras aí. Aqui parece que deveria ter uma entrada, mas não tem. Esse mapinha é legal porque ele me lembra jogos antigos. O mapa do Donkey Kong 3. Você fica procurando coisas no mapa o tempo todo para... Qualquer vãozinho no mapa você já acha que tem alguma coisa ali. Mas o campeão para mim é o mapa do Mario World, meu amigo. O que tem de lendas daquele mapa. Nossa senhora. É, mas ele também estava ia muito antes, né? Então, esse é o Ipovão. Valeu que acompanhou até aqui. E não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho. Na fanpage. É, o link está aí na descrição. E curta os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau, 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 tchau.